Música Para todos os amigos que acompanham a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, hoje tem novidade, né? E a novidade hoje é uma costela do acém deliciosa, Walter! Dê o seu joinha para essa receita, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos. Vamos lá? Vamos nessa! O Laércio Silvestre, o nosso consultor para assuntos dos cortes de carne, né? Ele veio para fazer o desmonte do dianteiro e logicamente você tem duas bandas do traseiro e duas bandas do dianteiro, tá? E do dianteiro ele fez três cortes para tirar, que são as características das carnes. É, os cortes são o peito, a paleta e o acém. A costela tem uma característica, o osso também dela em relação ao traseiro, né? É, esse osso ele é menor. É, até mostrar aqui, vou pegar por aqui, ó, olha, olha amigo de casa. Ele é menor do que o osso normalmente da parte do traseiro. O traseiro tem mais ou menos uns três dedos, né? Aqui é um osso menor, também tem a parte de carne, né? E agora é o processo, né? E esse daqui, Du, nós vamos preparar ele diferente também, né? Que nós vamos fazer ele só, basicamente, com o sal do Himalaia, né? Isso! Então, olha, o que nós vamos fazer aqui? Então, olha, o que nós vamos fazer aqui, ó, olha! Simples e tudo, tá? Nós estamos usando o sal grosso do Himalaia, ele tem cerca de 30% menos sódio, tá? Vamos lá! Bom, Du, o mesmo procedimento, né? Ó, deixa eu acelerar um pouquinho mais pra cá, Du, tá? Tá feito! Nós vamos fazer um coxinho aqui, ó, pequeno, tá? E o Du vem e coloca um pouquinho de água na lateral aqui, Du, tá? Pra quê? Pra que ajude, no momento de você estar fazendo a costela na churrasqueira, ter um pouquinho de umidade externa, tá? E lembrando também, que qualquer tipo de peça com osso, o osso é um baita de um condutor de calor! Sem dúvida! Tá! Então agora, Du, ó! Do lado brilhante, sempre pra dentro, tá? Vamos lá? Bom, agora é colocar aqui na churrasqueira... Bom, Du! Bom, Walter, nós estamos lembrando aos amigos que você colocou o osso pra baixo, né? Sim! Porque o osso é um grande condutor de calor e vai deixar um cozimento por igual na carne! Tá! Altura, Du? Altura de 40, 50 centímetros e fogo brando! Já voltamos! Vamos lá? Vamos nessa que ficou pronto? Opa! Será que vamos ter que voltar ela um pouquinho? É! Expectativa, né? Sempre expectativa, né, Du? Que beleza, hein, Du? Essa receita, né, é o trabalho que o Laércio Silvestre fez de separar o dianteiro todo pro amigo de casa e sem contar que tem carnes do dianteiro que custa 50% do valor do traseiro. Lembrando também, né, Du, que agora nós temos um número específico pro WhatsApp. Fez uma receita, fotografe, vou mandar lá pro Valtão Codu, da TV Churrasco. Agora a parte boa, né? Agora a parte boa, né? Coisa maravilhosa, hein? Du, só mostrando pro amigo de casa a suculência, ó! Sem dúvida, né, Valtão? Vamos lá? Vamos nessa! Viva! Viva! Nós estamos ficando por aqui, mandando um grande abraço pro Norberto Cordeiro, que acompanha a TV Churrasco pelo Facebook, né? E todos os nossos amigos das cidades de Mongaguá e Itupeva também! Gente, um grande abraço, tá? E lembrando que é uma grande oportunidade essas novidades de receitas, né? Que a TV Churrasco tem apresentado, né? E você compartilhar com os seus amigos, rever as receitas pelo nosso canal, né? No YouTube e também acessar o site tvchurrasco.com, tá? E nós agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua paciência! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto